Vida, Aninha! Com as informações do Ribamar Galvão, o homem da musculação, do exercício físico e da malhação. Vamos lá! Ouve o que esse cara fala pra você ficar feliz e largar tudo quanto é remédio que você toma. Lá que negócio de remédio, que remédio acaba lhe matando. Veja lá, vai lá, Ribamar! Isso aí, Zé. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Toda segunda-feira, minha informação de saúde. Como o Zé Trelil falou, remédio não é muito bom, não. Faz atividade física, trabalha com a prevenção, prevenir melhor do que remediar. Joga as imagens, Keno. Vamos lá! Trazendo os exercícios para as partes inferiores, principalmente a parte posterior, aí o trabalho do Leg 90, o treinamento B7, na qual as pessoas querem trabalhar a parte do seu femoral e também as panturrilhas. Eu solicito esse exercício com meus clientes, para que consiga ter as envolturas e a melhoria da flexibilidade também, com o trabalho da panturrilha na máquina, na qual esse aparelho, hoje todas as academias têm, senão você pode também adaptar fazendo no Leg 45, na qual você consegue melhorar a panturrilha, ter o retorno venoso, você consegue fortalecer as articulações, melhorando a flexibilidade também do tornozelo, que a panturrilha é um uso também de muita resistência. Então, se você tem dificuldade, não consigo resolver minha panturrilha, persista, faça o trabalho direitinho, corretamente, que você vai atingir o seu resultado. Mas lembre-se bem, faça uma avaliação física antes, na sua academia, para ter a orientação perfeita. Venho também lembrar que no dia 31, agora, sábado, vai estar tendo um curso do Rodolfo Pérez, da Essencial Produção, na qual estou na coordenação. Não perca esse curso, as inscrições ainda estão abertas, na Essencial Suplemento de São Francisco, o valor de R$ 120,00, tem o livro dele também, Viva Bem, Viva em Dieta. Então, o valor de R$ 60,00 está o livro também, e perca um curso imperdível para a nossa cidade. O Rodolfo Pérez é um dos melhores nutricionistas que tem no país, e é referência também para aqueles nutricionistas, mas também educador físico, pode fazer. Agradecer também a Neonutri, a André Martinato, o Josué. E você que quer levar a Ribamar Galvão, a palestra na sua cidade, uma apresentação, está o telefone do Josué aí, ó, 8757-1366. Ele vai estar, é o responsável da Neonutri no Maranhão, vai estar conseguindo você conciliar a minha agenda, a sua loja de suplementação, na sua academia que tem loja também de suplemento, para poder entrar e levar o Ribamar, o atleta Neonutri, para a sua cidade. Agradecer também o Centro Elétrico, a CICIAL Suplementos, a Biolase, as pessoas que vêm fazendo essa parceria comigo. A TV de Difusora, Zé Cirilo, ressaltar a Ribamar Galvão, vai estar viajando, não vou estar aqui na outra segunda-feira, vou estar dando uma palestra, uma consultoria na Alemanha. Então, assim, agradeço ao espaço, Zé Cirilo, que isso é fruto, Zé Cirilo, de um trabalho, né? Não fosse você, a Difusora, abrir as portas aqui para mim, para mostrar o meu potencial, mostrar o meu trabalho como personal trainer, como atleta de fisiculturismo. Hoje, graças a Deus, já estou sendo reconhecido a nível internacional. E isso, gente, é fruto de um trabalho, não é de hoje. Só na Difusora aqui já estou prestes a fazer 10 anos. E graças a que a Zé Cirilo, um canso de agradecer, que hoje sou o profissional que sou, tenho a mídia que tenho, tenho o reconhecimento do público, o carinho das pessoas nas redes sociais, pessoalmente, quando vou em campeonatos, nos estados, no interior daqui do nosso Maranhão. Isso fruta um bom trabalho e está numa emissora de respaldo, que é a Difusora. Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, Zé Cirilo e a TV Difusora. É, eu acho que ele não tem nada que agradecer. Eu acho que a emissora, que tem 50 anos, foi a primeira emissora do Maranhão. Sem dúvida nenhuma, ela tem que fazer, por exemplo, esse rapaz está aqui há quase 10 anos, mostra uma estrutura atlética em busca da saúde, então a Difusora quer saúde para você. Aqui todos nós queremos saúde para você. Todos nós, programadores, produtores, funcionários, apresentadores, a nossa presidenta, todos nós queremos ver você feliz e queremos ver você com saúde.